Boa noite minha gente, eu sou Bânia, eu sou de Recife, sou prostituta, sou coordenadora da associação pernambucana das profissionais de sexo, né? E a gente, junto a mim com as meninas da Bahia, a gente criou o hino da prostituta, a gente tem o CD de Bahia e a Paraíba, aí a gente tem um CD aqui, só que o CD não tá rolando, né? Lusa já chegou, Lusa da Paraíba. E alguém da Paraíba vai me cantar o hino com a gente? Então, vai ficar só ele assim, né? Mais ou menos assim. Sei que a prostituição carrega o estigma sem fim, de qualquer modo o preconceito é ruim e perpassa a escória do tempo. É prostituta, é pervertida, é puta, é rameira, é bem descartar o desejo, vai ser companheira. Na verdade, trabalho, ele não dá pra negar. Sei que há muito tempo existe a prostituição, fora da lei, contra a versão ou não, é revido, pega no corpo. É assim, troca de dinheiro, se oferta pra ser, como qualquer profissão que se vai exercer. Pois a soma produz amor, é a visão do desejo do corpo. E de uma coisa esteja certa, amor, a soma vai estar sempre aberta, amor. O paparaz vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. Faz, 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 faz carinho em mim, faz carinho em mim, faz carinho em mim. Eu não posso cantar sem a camisinha, meu amor. É o importante da parceria do Departamento de Ares com o movimento de prostituta. A gente não pode ficar sem a camisinha. Bem, a gente, iniciando o nosso encontro, né, a gente quer dar as boas-vindas ao Rio Grande do Norte, ao Pará, Pernambuco, Amazonas, Ceará, Piauí, Paraíba e ao grupo do Ministério, que está aqui, que é de Brasília, certo? Sejam todos bem-vindos, gente. Roraima também está? Roraima também, desculpem, tá? Bahia também, é porque a nossa alfantria não colocou aqui. Desculpem, a Bahia e a Roraima. Sejam todos bem-vindos ao encontro em São Luís do Maranhão. Bem-vindos e bem-vindas, né? Também tem homens aqui também. É com muita alegria que a gente vai dar início ao sexto encontro de prostituta para a mobilização e criação das redes estaduais na região norte-nordeste. E para dar início, né, vamos chamar para compor a mesa de abertura o doutor Ivo Brito, representando o Coordenador Nacional de DST-AIDS para o STH e VIAIS, da Secretaria de Estado da Saúde, a senhora Osvaldina Silva Mota. Vamos também chamar o Coordenador de DST-AIDS e Hepatites Virais do município de São Luís, senhor Wíndel Alencar. Vamos chamar o representante do Fórum de Aids do Estado do Maranhão, senhor Cândido Santos Aguiar. Vamos chamar o representante do Fórum LGBT, o senhor Betinho Lima. A representante da Rede de Prostitutas do Estado do Maranhão, a senhora Maria de Jesus Almeida. Almeida gosta. E vamos chamar também a representante das Prostitutas do Brasil, a senhora Cinderela. Eu sou prostituta, estou no ar ainda, estou na vida ainda. E sou atriz, faço teatro, sou do GEMPAC, grupo de mulheres prostitutas do Estado do Pará. Primeira vez também que eu falo. Eu estou achando, gente, que eu vou falar aqui como prostitutas. Cadê aquelas prostitutas? Aquelas prostitutas antigas, aquelas outras prostitutas. Não estou falando agora do Ásia, estou agora. Estou falando das prostitutas. Onde que elas estão, essas mulheres? Essas mulheres sofridas. Essas mulheres que já não estão, estão na decadência. Não estão mais faturando. Elas estão... Procura essas mulheres. Muitas delas estão nos hospitais. Muitas estão dentro de casa, doente, que não podem mais caminhar, não podem mais andar. E tem outras que estão presas por causa da situação. É uma lista que está. Se assinjando para uma micharia, vendendo droga para sustentar o seu vício. O seu vício até você sozinha. Porque aqueles filhos que elas voltaram no mundo, não foram os filhos que deram, deu um colégio bom para eles. Mas pelo menos fez com que eles sobrevivessem. Cada uma até ela tem seis, sete filhos. Outras tem três, quatro. Naquele tempo, a gente tinha muitos filhos. Então, eu só digo, gente, que quando essas crianças cresceram, cada um procurou sua esposa, procurou seus filhos, da criança seus filhos. Não pode, às vezes, ajudar a sua mãe. E nós, para quem não está pedindo para os seus filhos alguma coisa para ser ajudada, a gente se torna a voltar a primeira, a segunda, a terceira vez para a vida. Para quem não veja o sofrimento dela mesmo se criar, para ela mesmo se manter, para ela mesmo ter. E até que o emprego, se sabe, que está dificultoso, né? Então, o jeito que tem é o trabalho, que esse é um trabalho de qualquer um, nós, prostituta, queremos estar lá ganhando nosso dinheiro. Eu nunca me reneguei de estar na vida. Não. Mas também não vou me dar bucharia, gente. Porque a mulher idosa, de 54, 55, 56, 57 anos, está na vida, nenhuma mulher vai ganhar aquele dinheiro mais que uma nova ganha. A nova, ela só ganha de 150, 200, porque ela faz tudo. E uma senhora, ela já não vai ganhar tudo isso. Ela já vai ganhar 20 daqui, 30 dali, e vai levando e vai juntando. Então, é muito triste umas senhoras dessas idosas que já não podem mais estar nessa vida. Eu queria pedir até que ajudassem as senhoras, porque hoje em dia até para se aposentar está difícil. Viu? Quando a pessoa vai se aposentar, ou está com um problema, ou já está seca demais, ou não pode mais levantar, aí que vão ver a situação daquela senhora. Então, isso não é... Eu não gostaria que fossem vocês também. Eu não gostaria de uma mãe de vocês, se acontecesse. Porque nós temos aqui... Todo mundo, eu acho que prostituição, ela é um trabalho qualquer. Mas também é humilhação, poxa. É muita humilhação para uma senhora. Eu tenho uma amiga, que ela estava ganhando muito pouco, ela começou a vender droga. Mas, coitada, eu disse para ela, olha, tu não vais vender isso, porque tu vai te prejudicar. Não, mas não vou deixar ninguém ver. Então, sabe o que ela está na cadeia. Acabando o resto e a velhice, o dela e o resto das vidas dela. É triste saber disso, gente. E dizer para vocês que esse encontro, na verdade, foi uma maneira que a gente encontrou para estar discutindo, para estar dialogando, para estar tentando um novo caminho para o nosso movimento. Os nossos movimentos. E porque o nosso movimento, realmente, ele tem que caminhar, ele tem que andar. Se a gente quiser, um dia, sentar no nosso colchão e dizer assim, a gente realizou, realmente, a gente vai ter que caminhar para a frente. Eu, Jesus, quero falar para vocês que eu tenho mais de 15 anos de movimento. Mas eu não vou ser eterna. A gente tem que ensinar as pessoas, a gente tem que educar outras pessoas, para que eles tomem conta de movimento, porque movimento não é uma pessoa. E hoje o Maranhão está aqui feliz, porque assim, quando a gente se sente enfraquecido, a gente tem que buscar ajuda, a gente tem que buscar parceria. O Maranhão não caminha sozinho, a gente nunca caminha sozinho. Eu acho assim, esse movimento de prostitutação do Brasil, realmente, está pensando em caminhar, ele caminhar, ela precisa das mãos, não vai trazer isso. O Fórum LGBT e a Associação de Profissionais de Sexo, a gente sempre postou essa parceria. Então, é um prazer enorme, a gente está aqui contribuindo, a gente vai continuar os dois dias juntos aqui, para a gente ver o que a gente pode, junto, juntos, formar, ajudar essa rede a analisar a sua formação maior. Porque se a gente quer avançar na tão sonhada inclusão social, precisamos entender mais a subjetividade das vulnerabilidades. E aí, no início da epidemia, o movimento desenhou suas diversas respostas. E o movimento de profissionais de sexo, de prostitutas, como queiram se identificar, também desenhou uma resposta significativa e de impacto. E após 30 anos desse repensar, a que a gente está reunido, para desenhar uma nova forma de resposta. Sobre a importância de Gabriela Leite em relação a pensar a prostituição no Brasil e, sobretudo, a pensar a rede de prostituição no Brasil. Acho que essa estratégia que vocês estão trazendo aqui no Maranhão, para poder pensar formas organizativas, se reestruturar, se fortalecer, tem muito a ver com a história da Gabriela. Boa noite, minha gente. Uma mesa importante como essa não poderia terminar assim. Então, eu preparei uma poesia para a gente refletir. Mulher. Mulher é muito mais que ter um homem. É mais do que ser do homem. É mais do que ser o avesso e o desavesso. Mulher é muito mais do que companheira. É mais do que ser sujeito ou objeto. Mulher é mais do que ser amor e alegria. Estrela Montenegra do Universo. Mulher é muito mais que mãe e filha. É mais do que ser bênção do infinito. É mais do que ser amante ou rainha. Mulher é mais do que ser bonito. Mulher é vida. E toda mulher é mulher da vida. Mulher é mais do que ser amor e alegria. Mulher é mais do que ser amor e alegria. Mulher é mais do que ser amor e alegria. Mulher é mais do que ser amor e alegria. Mulher é mais do que ser amor e alegria. Mulher é mais do que ser amor e alegria. É importante, mas tu não somente o teste de HIV, tu tem que levar a questão da cidadania, a questão da alimentação, a questão de discutir a bivoc, discutir a questão da violência contra a mulher, a questão do tráfico, e fortalecer a rede brasileira de puta, que já existe há mais de 27 anos. A rede brasileira, ela foi estudada, e ela tem todos, mas muitos anos pra... 22 anos, mas eu estou sentando, eu já falei lá, pra ver se a gente conseguiu. Porque, veja bem, vou me levantar rapidinho. Veja, o projeto ele vem pra legalizar a prostituição, boa, pras mulheres que moram nos cabarelas, até aquelas que vivem na rua, quem vai ser o patrão dela? Não, isso é o que você está, onde vai o rejão da rua. Peraí, Socorro. Mendo, pra você se inscreva, não? Se inscreva, mas eu estou falando da nossa experiência de Recife. Da audiência que foi muito polêmica mesmo, porque a gente tem que citar, não tem mulher que não quer esse projeto. Lá em Vida, não é que foi mesmo? Tem uns que não querem, porque eles não entendem esse projeto como é. E se falar sobre o teste, a gente... Doutor François, Socorro. E do teste de HIV? Doutor François, como o senhor sabe, o coordenador estadual do STD-AID, ele um dia chamou em Vida pra levar o teste pra área. A gente não quer o teste de HIV na área de prostituição. E quer sim. Se que nem a gente fez uma feira de serviço, levou a outra testagem, a população em geral fez. Não foi só as putas. Foi homem, foi moleque, foi homossexual, foi cabertinho, foi... Todo mundo, a gente quer quem vai. Sabe por quê? Nem, tá muito complicado um teste desse pra área de prostituição. Porque se tem a punha em Vida, a mulher vai sair de casa chorando, todo mundo vai ver que a mulher tá com paz. Porque ele tem que fazer um teste. E estar chorando... A gente não é contra o teste de HIV, quer que ele seja feito com a qualidade, que a companheira saia já pro lugar pra se tratar, como psicólogo, enfim, enfim. A gente é a favor, sim. A gente não é contra. A gente é a favor de chamar nossas companheiras, porque é importante fazer o teste. A gente tá querendo... Bota, bota, né? Então, só isso aí que o Gerardo já falou. E dizer também que a gente, nós prostituta, é contra a exploração sexual de criança e de criança. A gente acha, entende, que lugar de criança, da escola, jogando bola, não sendo explorada, porque a gente bate e não há prostituição infantil. Pra gente não ficar na nacionalidade. Porque a gente quer que as crianças estudem, façam cultura, brincam, cantem. E também é outro problema, né? O tráfico de seres humanos faz parte da rede do tráfico. Mas, ela só assim, assim, até hoje, não chegou... Não dá pra você virar minha raciocínia. É, não dá pra você. É, não dá pra você. É, não dá pra você. Tá ok. Meu nome é Irmão Mauro. Eu estou na coordenação colegiada do movimento Maranhense de Pessoas Unicogalegiais. É um trabalho que eu levo, assim, muito a sério. E, assim, doutor, eu trago uma palavra para os maranhenses. É, assim, um pouco triste. O Maranhense hoje está a nível de Nordeste. São Luís está em primeiro lugar, na capital, em silêncio de AIDS. E está em sexto lugar a nível nacional. E, assim, de suma importância o tema que as mulheres trouxeram. assim, eu espero que a gente traga proposições, normalmente, para que a gente trabalhe, para que esse quadro se reverta. E não só traje o tema HIV AIDS, mas traga, assim, o tema, a saúde integral da mulher aqui. Estarei aqui os três dias à disposição. Muito obrigado. Aplausos 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 Acho que vocês têm uma oportunidade enorme com aqueles dados que eu mostrei de vocês fazerem uma advocacy para que vocês possam, de fato, transformar a realidade atual do Maranhão, a realidade atual da região norte e da região nordeste. A gente vai continuar com a parceria do Departamento Nacional de Aires. Por quê? Porque a gente sabe que foi o único departamento que deu apoio às putas. Se eu estiver errada, você me corrija. Fizemos um projeto, o Banco do Brasil, a gente não passou no perfil, porque ela disse que o perfil dele é criança, a gente sabe que é mentira, porque a gente sabe que falou em tudo que o doutor Ivo é armário, ninguém quer se juntar e acho que é bom, porque quem não fosse bom, não estava ganhando dinheiro. Não é bom, não é? Mas como fala nas putas, a Ave Maria é um bicho pecaminoso que nem mãe me apala, não é? Mas a gente é mãe, a gente é filha, a gente é neta, a gente é avó, a gente é dano. Quando eu disse a mulher, mulher, tu tem casa, tu lava a roupa, tu não tá mulher, eu sou uma boneca, eu não sei lá, não é? Porque elas pensam que aí que não tem filho, não é? Mas é verdade. Porque é uma bancada evangélica, que é preconceituosa, não é? Que é fazer tudo para destruir, porque ela não vai dar as putas em ninguém, mas na hora de adotar, todo mundo vem abraçar a gente e beijar, agora esse ano que vem, eu não sei se eu vou querer votar em ninguém, não, porque eu tô muito chateada. Eu não vou acabar, eu não vou acabar, eu não vou, eu não chego, eu não vou, eu chego aí de São Paulo, eu tô empenheçada, eu tô comendo chego. Boa noite, gente! Ah, sim! Meu nome é Tatiana, sou do CIPMAX, sou lá de Campina Grande, primeira vez que eu tô aqui em São Luís do Maranhão, é um prazer, tô adorando, vou me ter. Sou prostituta, sou dona de casa, sou mãe de família e sou cantora de forró. Sério? Eu vou cantar o ui das prostitutas. Sei que a profissão carrega e xerima sem fim, de qualquer modo o preconceito é ruim, e me passa em histórias o tempo. É prostituta, é preventiva, é puta, é lameira, o que desperta é o desejo, mas é companheira. A verdade é trabalho, e não dá pra negar. Sei que a muito do que existe é a prostituição, fora da lei ou contraversão ou não, inimigo pega no fogo, mas ninguém pode adivinhar, só cantar pra ser como qualquer correção que vai exercer. Zona produz amor. E aí? De novo, e de uma coisa fica certa amor, a zona vai ser sempre aberta amor, o camarão vai dar uma festa amor, a hora que você chegar, só vocês, de uma coisa fica certa amor, a zona vai ser sempre aberta amor, o camarão vai dar uma festa amor, a hora que você chegar. por exemplo, uma mulher que é vítima de uma ameaça real de morte, a pena é muito baixa, a pena é muito baixa, mesmo o nosso sistema, mesmo ser condenado, ele diz o seguinte, pode chegar sem preço, efetivamente, o regime fechado. Entendeu? E há ainda essa possibilidade, pela nossa legislação, de que ele pague fiança, mesmo se ele for pego aí flagrante, a Zéia Leiva, deixa essa possibilidade, ele pode novamente pagar a fiança, se não tem liberdade. A gente não quer dizer, olha, eu sou lésbica, eu sou profissional de sexo, se ela não quer se identificar, aí a gente não vai passar uma situação. Se há uma situação de homicídio, por exemplo, a família também não quer identificar que aquela pessoa que faleceu, ela precisa ser a profissão de profissional do sexo. Entendeu? Então, assim, esses dados, para o sistema, o Estado, é complicado a gente resgatar. Entendeu? Infelizmente. Mas se for um crime que a pena é baixa, como uma ameaça ou uma lesão leve, ele assina, ele vai ser processado. Ele vai assinar um livro de compromisso de comparecimento ao juiz depois para ele ser processado. Agora, se é um crime mais grave, habitativa de homicídio, um estupro, uma lesão corporal mais grave, aí ele pode ser autuado em flagrante e mandado para a criança, que é o sistema diferenciado daqui que a gente tem. Do profissional de sexo, mulher em geral morre no ano em ter a criança. É uma absurda. Aí ela tem que se dar um modelo para lá. As meninas não vão na parte de uma morrida em si. Também tem a equilíbrio que a gente pode, a gente dá uma questão do cliente do outro dia não pegar a gente. Tem que fazer isso. Vamos deixar o nosso responder agora. A gente está sendo chato, mas, por conta de puta, a gente tem que falar menos da nossa dificuldade. e tem, mas sabe que a gente não interrompe, tem que ficar porrada, mas a gente escuta de tudo, e a gente tem que falar menos. Meu sim, conta assim, mas ela solta no olho, com o olho inchado, e a delegada diz, a gente fez um encontro lá, a delegada teve na mesa, disse que ia fazer o mesmo que a senhora falou aí com a gente, só que ela nunca chamou a gente para conversar, a gente tentou e não conseguiu. E quando a cliente, que foi essa daqui, que tirou o sangue do olho dela, o cliente, ela estava correndo no meio da água pelada, que a gente chamou a polícia, que ela chegou lá e mandou a gente para outra delegacia, ela não quer ficar aqui. e a polícia ainda não tirou o dinheiro dela. E eu ainda tive que pagar para o policial dar uma surra no cliente dela. Porque aí eu vi que a delegacia não ia fazer nada, aí eu disse, tá aqui, ó, toma. Deu uma surra no cliente, a gente só se sentiu vingada assim. Quer dizer, essa questão da polícia de direitos humanos da Câmara dos Deputados, que ali foi uma água. Eu fumo um passo atrás, considero que, porque não basta, é claro que ele ocupa uma posição institucional importante, e para quem é contra os direitos humanos, aquilo foi uma vitória. Porque foi alguém contra os direitos humanos que está ali naquele lugar. Mas eu acho assim que a gente tem que demonstrar que mais forte do que o espaço institucional é a necessidade da legitimidade de quem está no lugar. do que o espaço institucional do que o espaço institucional não tem legitimidade para falar em nome de qualquer luta de defesa de direitos humanos. Não tem legitimidade. Ele não compreende a linguagem, porque simplesmente é uma pessoa preconceituosa. E é uma pessoa preconceituosa que considera que seus preconceitos são corretos, e quem não aceita o que ele entende como a verdade precisa ser simplesmente banido. Ora, isso é medieval. É uma pessoa com a qual não se consegue debater porque você está tratando de conquistas da modernidade, do mundo contemporâneo, de lutas históricas, e é uma pessoa que está com a mentalidade medieval. então não vai se conseguir nenhuma constituição de debate com o Marco Feliciano. E é necessário fazer a crítica, sim, agora paradoxalmente quanto mais se critica com o Marco Feliciano mais forte ele fica. Por quê? Porque ele compreendeu que ele hoje é um grande representante dos 14% do eleitorado que se declara de um sistema direito. Nós, Brasília, temos 0,01% também de bandido que ocupa a esplanada dos ministérios atualmente. Então, assim, e também fazer uma reflexão por que nós não conseguimos tirar o Feliciano de marco? O que acontece que também não temos mais a força que tivemos para tirar o Fernando Collor na ocasião? Então, nós temos uma parcela de culpa. Só para a gente ir completando o que você falou, mas, assim, para elas também entenderem que nós somos a parcela que fazemos com que eles ocupem esse espaço. É na medida em que nós ocupamos o espaço público que nós temos as nossas reivindicações fortalecidas. Porque enquanto a gente fica fora da disputa do espaço público, a gente fica contribui por omissão para a manutenção das coisas como elas são, como elas estão, como eu quiserem. Então, quer dizer, ocupar o espaço público. É por isso que eu acho que é da maior importância este evento. Ele é da maior importância. É um dos passos passos da desconstrução, para utilizar a expressão aqui que a Cazumi utilizou, dessa cultura dominante, e da reconstrução de novas formas de sociabilidade que entendam a diversidade como expressão da nossa riqueza humana, e não como algo que nos diminui enquanto sociedade. a Cazumi eu só vou dar uma explicaçãozinha para o Rafael. Quando a gente entendeu que ia fazer a mobilização e criação das redes estaduais, das redes no Nordeste, isso foi mais para identificar a gente que é uma rede brasileira, uma rede brasileira de prostituição, onde eu sou coordenadora, e a gente, na verdade, isso foi mais uma necessidade, a gente colocou em cima, para fortalecimento, vou puxar alguma coisa para o Marinho, porque tem como tem que acordar, porque assim, o que acontece é notório que nossos movimentos, eles estão meio enfraquecidos, isso já foi discutido muito aqui, e a gente está entendendo que a gente vai sair daqui fortalecido com a rede brasileira, porque na verdade ela existe, ela só precisa que todos os estados tirem, tenham sua responsabilidade, porque não é só eu, não é só o nosso, eu acho que tem novos estados, que esse novo estado está daqui na cidade que não se criou uma rede estadual, sim se fortaleceu uma rede para o universo de melhor, companheira, todos os estados, a gente vai ter uma reunião, precisamos tentar para começar, por favor, ou aqui ou no hotel, porque a gente tem umas coisas para discutir, entre nós, eu acho que é muito legal, né, para a gente criar uma rede das costas, uma rede das costas, Obrigado. Obrigado. E aí, a gente está fazendo isso. Não sei o que... Não sei o que a compositiona... Eu acho que ela está solunei. Deleve... Liberou em plenária. Minha gente, vamos prestar atenção aqui que está atrapalhando a gente já conversar com o pai. No tempo, porque, shall we... Entendeu, a gente... Entendeu que aqui tipo... Daí ficou chateada porque eu também estava. Que era Exui... Lava essa companheira... E a gente ficou chateada, a gente ficou, a gente não pode dizer que não ficou, mas a gente tem que dar documento para frente. Sabe por quê? Até hoje, quem dá apoio a gente é o Departamento Nacional de Águia, que era programa. Aí aqui vai assinar as entidades, porque pessoa é pessoa, entidade é uma CNPJ, porque é uma coisa que quer ficar e quer que o seu amanhã está aí. Vocês, esse documento, é para a parte da manhã ou da tarde? É para como fechar na tarde. Deixa eu falar só o seguinte, é porque de manhã eu vou estar reunido. Música Música Mambo, mambo, que te me herida, rica, 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 chucurle tu. Ay, mambo, mambo, que te me herida, rica, 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 chucurle tu. A ti só lenta eu te amarei, a ti só lenta eu te herida, rica, a ti só lenta eu te herida, rica, 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 rica. Amém. Música Feijó, sou prostituta, sou coordenadora geral da Associação Pernambucana das Profissionais do Sexo. E a gente se juntou para fundar a Associação para um momento de se organizar e lutar pelos nossos direitos. Porque daí então a gente não sabia que nós tínhamos direito. Como a Gabriela Leite foi a primeira prostituta no Brasil a mostrar a cara e dizer que a gente tinha direito, daí então a gente começou a se organizar pelos Estados e formar associações. A Associação de Pernambuco que existe é fazer 11 anos esse ano. A gente vai na área de prostituição, conversa com as companheiras. Porque prostituição no Brasil não é crime, a gente tem direito de ir e vir. A gente trabalha muito a prevenção, a DST, HIV, hepatite virais com elas, incentivando elas a procurar o médico, fazer os exames preventivos, fazer o teste de HIV. É importante fazer o diagnóstico precoce, né? Importante. E não só falar, falar do nosso corpo, falar da mulher, que somos mulheres, apesar de tudo somos mães. E muitas vezes a sociedade nos vê como um lixo. E a gente não é, a gente é uma cidadã que pagamos nossos impostos, temos direito de ir. Como qualquer outro cidadão, cidadã. É verdade? Então pra gente é importante esse encontro que a gente foi convidado aqui no Maranhão, o sexto encontro de prostituta nordeste, pra gente fez de uma grande importância. Porque a gente vai retomar a parceria com o Ministério Público, porque teve uma campanha que foi na Paraíba nesse ano, em março, onde a campanha era pra falar da saúde da prostituta. E no final a gente dizia uma frase. A minha frase foi, sou cidadã e quero que a sociedade me respeite como eu quero ser chamada, de prostituta. A companheira nossa disse que era feliz sendo prostituta. E teve um retrocesso no Ministério da Saúde. A gente sabe que isso foi de cima pra baixo, a gente sabe que a bancada evangélica é preconceituosa. Não quer saber de puta, de homossexual, de lésbica, de nada. Eles querem estar debaixo do tapete. E a gente organizada, a gente sou uma força com todos os movimentos sociais. Seja ele LGBT, seja o movimento de HIV AIDS, seja ele movimento negro, seja ele qualquer movimento, a gente quer somar com eles, porque é uma luta única pelo direito, contra a violência da mulher, né? O preconceito. Então a gente tá nesse patamar de igualdade pra lutar pelo nosso direito. Sei que há muito tempo existe a prostituição, fora da lei contra a versão ou não, e libido pegando fogo, mas em troca de jinguiro só feita prazer, como qualquer profissão que se vai exercer, pois a zona produz amor, realizando o desejo do corpo, e de uma coisa fica incerta, amor. A zona vai estar sempre aberta, amor, o cabaré vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. E de uma coisa fique incerta, amor, a zona vai estar sempre aberta, amor, o cabaré vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. Quem gostou bate palma aí pelo menos, né? Sim, de alguma coisa. Sim, de alguma coisa. Eu sou Milene Ferreira, sou de Campina Grande, Paraíba, sou prostituta, não atuante, atuo em outra área também, mas levanto a bandeira das prostitutas. Sou coordenadora do Centro Informativo de Prevenção, Mobilização e Aconselhamento aos Profissionais do Sexo de Campina Grande. Estou aqui representando a minha cidade e as minhas companheiras de Campina Grande. Hoje nós estamos encerrando o sexto encontro Norte e Nordeste de Prostitutas, com um fortalecimento saindo daqui, né? Certas de que estamos mais fortalecidas, embora o movimento já venha crescendo ao longo desse tempo, já estamos há 25 anos atuando em defesa dos direitos das prostitutas, dos nossos direitos, e avançando cada vez mais. Então, esse sexto encontro aqui trouxe essa perspectiva de novos rumos. E é esses objetivos. A gente está sempre, sempre em busca dos nossos direitos, de alternativas, né? Para a melhoria da qualidade de vida das prostitutas. E hoje, a gente conseguiu fortalecer mais ainda esse movimento, trazendo propostas que tragam benefícios para as prostitutas. Com a presença do Ministério da Saúde, né? Através do pessoal do departamento da STA, Conseguimos formar uma parceria que há algum tempo estava um pouco balançada. Fortalecemos isso, essa parceria. E agora nós podemos ter financiamento para concretizar nossas atividades, nossas ações com as meninas nas áreas de prostituição. E isso, com certeza, é só um benefício, mais um benefício, na verdade, né? Para as prostitutas que estão lá na base. E a gente, como liderança e representante desse movimento, tem mais que buscar justamente essas parcerias, para que a gente possa trabalhar dando novas perspectivas às meninas que estão na rua, trabalhando a saúde, os direitos humanos, né? Trabalhando também a cultura, a educação. Então, em todas as instâncias. Então, para a gente, esse encontro aqui veio trazer muitas expectativas, né? E também concretizar o sonho da Jesus de estar realizando isso, de estar trazendo pessoas de outros estados. Nós somos aqui, nós temos nove estados, com dez representações de prostitutas. E isso é muito importante, isso é um avanço. E a gente só tem mesmo a crescer. E também agradecer ao povo de São Luís de Maranhão, que é um povo muito especial, um povo gentil, principalmente a Jesus, que tem dado uma grande força, um grande suporte para a gente dentro do Malvinão. e hoje, com certeza, o London Sinhalde, que é uma rodada da casa, que é uma rodada da casa, um grande suporte para a gente dentro do Malvinão. A gente, né? 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 O mundo inteiro tem acompanhado protestos, por exemplo, a única criação da Associação de Próximos Mães do Céu. A plasticidade dos sonhos, o inquieto segredo dos esquilos, a orelha de amantes. Asociação de Próximos Mães do Céu. a própria Maria da Pérea Santa Céu e a Pérea da Pérea da Férea da Pérea da Céu. Asociação de Próximos Mães do Céu. Acesse o apetite do Céu. Acesse o apetite do Céu. Acesse o apetite do Céu. Música Sim, pois é, a imperatriz, a pastoral da mulher está quase morta, porque não tem um trabalho com mulheres. Às vezes quando tem um curso que as mulheres não podem pagar e a coordenadora só pode ir lá no final de semana, onde as mulheres não vão, porque elas precisam ganhar dinheiro, ainda tem que pagar esse curso. Algumas já fez, também não foi para frente porque não teve um apoio de ninguém. Como era que ela ia fazer produção sem ter um meio de vida, de custo e de custo. Aí as pessoas, as mulheres começaram a fazer, até que fizeram o curso, mas não foi para frente, voltaram para a prostituição. Quer dizer que ninguém tira ninguém de lugar nenhum, mas tinha que ter um apoio da pastoral para que elas ganhassem o sustento. Tinha uma freira muito boa, quando começou esse trabalho nós não tinha teto, nós não tinha espaço, fazia ela na zona, fazia reunião. Aí uma mulher do clube de mãe cedeu um terreno para a gente. Nós conseguimos construir junto com a irmã Nélia, pedindo ajuda, pedindo ajuda de construção, pedindo ajuda de móvel para imobiliar a casa, máquina. E projeto que era feito dentro da igreja, nas Caritas, que era feito para a Alemanha, vinha o dinheiro. Aí nós não recebíamos nenhuma verba, só recebíamos o tanto de, você tem que comprar tanto. Aí comprava e levava o recibo para a secretaria, lá para o povo das Caritas. Aí até nesse tempo a irmã Nélia era viva, se andava muito bem, tinha aula para os filhos da mulher, tinha curso para as mulheres que era grátis, ela não pagava nada. Tinha reunião, às vezes ela estava sem comer, sem doente, a gente conseguia arrumar alimentação para ela, remédio, levar com o médico para falar com ela, para consultar, para conversar. E era bom quando a irmã Nélia estava. Depois que a irmã Nélia morreu, aí a pastoral foi junto. E tem outras também que estão na droga, outras filhas já estão grandes, já estão começando a ver os homens. Tem uma casa de uma cafetina lá que tem usado de droga, que eu estou lá dentro. É muito complicado. Aí como eu estou nesse encontro, eu não vim pela pastoral, eu vim pelo DST. Porque eu junto com o DST, eu posso ir com o médico, com o psicólogo, ter um espaço para conversar com elas. Porque nem para distribuir preservativo na avenida, não tem. Porque eu não tenho condução, não é condição de ir, talvez, sozinha para ir para a BR. E nem a condição é financeira para ir. Estou trabalhando todo dia no CAPS, CAPS adulto, que é o pegar do DST embaixo. CAPS adulto, que é o mesmo prédio que funciona no DST, só que lá é centro de atendimento psicossocial. Eu trabalho com pessoas que têm saúde mental e eu trabalho o dia todo lá. Uma das propostas, eu vou resumir aqui, é o fortalecimento da Rede Brasileira de Prostitutas. A segunda proposta, o compromisso de enviar projetos para a realização de testagem para diagnóstico precoce com prostitutas e comunidade, baseada na carga de princípios da Rede Brasileira de Prostitutas. Então, essas são as duas propostas aceitas. Não é isso? Pela manhã. A proposta é criação de uma comissão no Nordeste para a articulação do fortalecimento das instituições de prostitutas. Essa comissão irá participar de reuniões junto ao Ministério. A articulação e fortalecimento junto com a Próxima e a Próxima, em caso, solicitando passagens ao Ministério e estar fortalecendo lá, orientando, se reunindo com o governo. A gente pensou que não quer participar aqui na plenaria. Só que, infelizmente, a gente não pode esperar. O que for decidido aqui por maioria será decidido e acabado pelos demais. Exatamente. Certo? Todo mundo está de acordo. São seis estados aqui e sete instituições. Dois é menos ou mais do que a maioria? Um peito. É claro que a maioria é treino. Então, vamos para o segundo. Tchau!